Salmão, perfumadíssimo, você nem imagina. E esse tá um espetáculo, olha. Tem alecrim, temperinhos que vão deixar esse salmão mais gostoso ainda. Mas o tempero desse salmão eu posso dizer que vai ser o bate-papo que a gente vai ter aqui na cozinha agora. Daniel Aguiar, bem-vindo à Revista da Cidade. Prazer, Daniel. Tudo bem? Prazer a todo nosso em ter você aqui. Obrigada. E olha, a gente vai provar hoje que homem manda muito bem na cozinha também. Certeza. Independente de ser chefe de cozinha ou não. Não, não. Amador, mas manda bem. Você curte pra cozinha com frequência? Gosto muito. Ou é só pra fazer uma situação especial? De repente pra surpreender alguém? Não. Ou no seu dia a dia você também vai pra cozinha? É, no meu dia a dia. Eu acho que é até como uma terapia. Você fica na cozinha, vai preparando, conversa. E nas ocasiões especiais também, né? Também, né? Aí vale a pena você até... Exatamente. E o seu prato especial é o salmão? O seu prato preferido é peixe? Ou você é um eclético na cozinha de tudo? Não, eu faço de tudo. Mas o que eu mais gosto são os frutos do mar. Na verdade, eu acho mais simples e saudável também, né? Começar sexta-feira aí pro final de semana. Então, normalmente, eu sempre vou no peixe. Aham, e um prato leve até pra gente fazer à noite, né? É. Fácil e rápido. Principalmente. Beleza. Principalmente. E aí você cozinha no dia a dia também? Você faz o arroz e feijão básico ou não? Não, não, não. Não, 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 não. Faço coisas mais específicas, assim. Um salmão, um grelhado. Um prato que eu adoro fazer também no inverno. É o ossobuco, um vinhozinho tinto. É excelente, excelente, excelente. Você vai voltar pra fazer o ossobuco, hein? Faço, com o maior prazer. Tá bom, fechado. Vamos começar a passar os ingredientes? Vamos, vamos lá. Então, você passa pra mim? Enquanto isso, eu vou dar uma lavadinha na mão. Tá aqui, ó. Tá ótimo. Passa pra galera anotar em casa, tá? Vamos lá. Então, a gente começa com uma salmão, né? Uma posta de salmão. Então, é importante ter essa gordura do salmão, porque justamente a gente vai colocá-la já no tabuleiro aqui pra começar a temperar. Tá. Tá? A gente coloca a parte da gordura embaixo, porque aí não resseca o peixe e fica mais fácil pra você tirar ele. Pra soltar a pele depois de pronto, né? Exatamente. Quando tiver pronto, você já tira ele direto. Beleza. Bom, eu gosto de temperar o mais simples possível. Então, normalmente eu uso limão, pimenta do reino, sal e azeite. Tá. Bem simples. E eu já tempero ele aqui também, já deixo ele marinado aqui pra ir pegando um... Você deixa ele descansar um pouquinho com o tempero, então. Enquanto isso, eu vou cozinhando os legumes. Ah, tá. Porque é um outro segredo também do prato, que eu prefiro cozinhar antes, porque se você coloca ele direto na forma, às vezes ele fica muito ressecado. Hum, é verdade. É verdade. Ele pode ressecar, não fica cozido o suficiente. Não fica no ponto, né? No ponto, é. Do legumes mais saboroso. Então, enquanto eu deixo ele marinando aqui, pegando um saborzinho, a gente já vai cozinhando. É claro que na televisão, né? Os nossos legumes já estão cozidos. Já, que a gente é a mágica, né? Que é normal. A gente faz assim. Sim. Tudo acontece. Mas é importante cozinhar ele. Pode botar um pouquinho de sal, azeite também, que já vai pegando um gostinho. Tá, você colocou um pouquinho de pimenta do reino também, moída na hora, como é gostoso. Pimenta, sal, limão e o azeite eu boto no fim. No fim, exatamente, junto já com os legumes. E aí ele espera um pouquinho. É. Aí você prepara os legumes. Exato. De sugestão dos legumes, você colocou o que pra gente? Normalmente eu gosto de usar a batata doce, que é a mais saudável do que a batata normal. Então é uma batata que eu sempre uso, assim, nas coisas que eu fico inventando em casa. Eu faço. A cenoura, que eu gosto também, acho bem bacana. E também a cenoura tem uma coisa que ela dá cor, né? É. Então eu também gosto de brincar com isso. Fica aquele prato bem colorido, né? Exatamente. Não fica aquele prato sem graça, né? Verdade. A variedade, a gente sabe também, que deixa o prato ainda mais nutritivo, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui você usou e abusou nos legumes, ficou ótimo. É. O brócolis. Os brócolis, você pode usar esse ou o americano, que parece uma couve-flor. Eu não sei. É o japonês. Ah, o japonês. É o japonês. É aquele que parece uma couve-flor, só que verdinha. É o americano, outro japonês, exatamente. Pode ser usado os dois também. Cebola, né? A gente... Bom, eu vou falando e vou preparando aqui, né? E vai preparando, exatamente. Depois que ele já descansou um pouquinho... É, já pegou um saborzinho. Os brócolis eu vou botando aqui ao redor dele. Aí é uma... E cozinha daí a gente coloca só pra dar aquela quebrada no cru, né? Do legume, porque aqui eles já estão cozidos, né? Como a gente já comentou. Exatamente. Mas você cozinhou por quanto tempo? Uns cinco minutinhos só pra... Ah, uns dez minutinhos, é. Até você vê que os legumes, eles estão já macios, né? Você bota um garfo e vê que tá super macio. Certo. E aí você vai dispondo eles em volta aqui da travessa, né? Exatamente. Mas pra mim é uma diversão, sabe? Eu gosto. Ai, é gostoso demais. Eu adoro também. E a gente saber depois que a gente vai saborear um prato, que foi feito com dedicação, com carinho pela gente mesmo e vai oferecer esse carinho pelas pessoas. É impressionante com o espaço. É muito bom, né? Exatamente. Pra mim, eu acho que é por aí. É o mais importante, né? É verdade. E a gente vai montando da maneira como também de casa é legal você deixar essa liberdade, né? Eu, pelo menos, eu gosto de inventar em cima das receitas que a gente vê às vezes prontas. Você caça muita receita na internet também? Caço. É bom, né? Caço. Eu adoro fazer isso. Mas normalmente eu não repito a receita. Eu sempre mudo, é. Sempre boto, troco o ingrediente por um outro. Sempre tento... Ai, o Google é tudo de bom, né? Pra essas coisas. Eu às vezes abro a geladeira e vejo lá, eu tenho dois ingredientes. O que eu faço com isso? Vou lá, receita, carne moída, alface. E aparecem. Esses dias eu fiz uma panqueca de alface, você acredita? Nossa, sensacional. Com a folha de alface, refoguei a carne moída e enrolei, assim, virou uma panquequinha. Ficou uma delícia. E ela ficou... Ficou bom. Não soltou nada. Não, porque você enrola, você dá uma abafadinha na folha pra ela ficar meio molinha e depois você enrola, fica tipo um charutinho, só que chama de panqueca. Ficou bom demais. Enfim, a gente vai inventando, né? Ó, pimentões aqui eu sempre tento usar também os coloridos porque é aquela coisa, né? De dar uma corzinha. Fica saboroso, né? Exatamente. Alho, eu boto ele inteiro também porque o alho assado, ele fica uma delícia, ele fica macio, fica bem saboroso. Então eu gosto de usar o alho inteiro. Tá. Enquanto a gente tá aqui brincando com os legumes, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, né? Vamos lá. No ar dos 36 anos, você já viajou o mundo como modelo? Já, já. Já viajei o mundo. Trabalhou com grandes nomes da moda, né? Era uma coisa que na verdade me dava muito prazer, assim, morar fora e ter essa oportunidade, né? De você trocar a cultura. Porque realmente, a moda fora do Brasil, acho que o Brasil hoje em dia, ele tá chegando nesse mercado muito forte, né? Tá muito próximo. Mas a visão é bacana. Então quando você começa a experimentar isso, é bom porque você volta pro Brasil também, consegue colocar isso no mercado daqui e você vai fazendo essa... Esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio. E quais são os grandes nomes que você já teve oportunidade de vestir, de trabalhar? Bom, eu trabalhei, fotografei com o Mário Teixino, com o Steve Emezel, fiz campanha Valentino, Gute. Na época áurea eu trabalhei bastante, assim. Só top, né? Só. Ao lado de Gisele Bint e tantos outros nomes, né? Também, grande Gisele, exatamente, exatamente. A Gisele, ela é um ícone, né? Da moda. Ela é... No Brasil, nossa grande referência, não só no Brasil. Não, no mundo inteiro, né? No mundo, no mundo. Ela se tornou Amber Modern, né? Que a gente chama. É o top das tops, né? É o top das tops. Ela chegou num ponto que nenhuma modelo ainda chegou. É verdade. E hoje você tá investindo na carreira de ator, né? Aliás, mandando muito bem. Já tá com uma lista enorme de novelas feitas na Record, inclusive, né? É, eu tô trabalhando como ator desde 2006 lá na Record. Então, já fiz sete novelas e adoro. Pra mim, é a minha nova paixão. Se antes eu tinha paixão pelas câmeras fotográficas, hoje em dia é... Pelas lentes ali, ó. Tá no palco. Daqueles moços ali. Tá ali, Júlio. Porque agora eu tô focado aqui, né? Então... E como é que a atuação entrou na sua vida, assim? Como é que você descobriu o seu lado ator? Você acha que na fotografia também tem um quê de ator? Dependendo do que você tá interpretando naquele momento? Tem. Eu acho que é um paralelo bem bacana, porque... Na moda, você também tem que deixar a sua personalidade, né? Isso que é o diferencial. Também veste um personagem, dependendo da campanha, né? Totalmente. Você bota uma roupa, você já se sente uma personagem. Você bota outra, você já... Então tem essa brincadeira também, que é próxima, né? Tá. Só que o ator, eu acho que ele tem um tempo de maturação maior. Ele tem que se experimentar, ele tem que se construir mesmo. Então, é o processo, né? Tá. E você tá curtindo muito? Curto muito. É isso que você quer fazer agora pro resto da vida? Pro resto da vida. E não só na TV, porque no teatro também, né? Inclusive você tá com uma peça em cartaz, covil da beleza, isso? Deliciosa, é. Fala um pouquinho dela pra gente. No teatro Augusta, sexta, sábado e domingo, hoje tem, às nove e meia da noite. Bom... E é um covil mesmo, a gente vai encontrar cobras ali, né? Pelo que eu li da sinopse. Totalmente, totalmente. São pessoas lindas, mas que não valem nada. Ai, que medo. Todo mundo com falhas de caráter terríveis ali, né? Exatamente. Todo mundo querendo subir na vida a qualquer preço. Passando em cima de todo mundo. Passando por cima do que tiver, atraindo, indo atrás dos seus objetivos. O que muitas vezes acontece, né? Muitas vezes acontece no dia a dia, né? Eu acho que, infelizmente, a gente passa por um momento que a gente tá um pouco na superficialidade, né? E a peça, ela critica isso bastante, assim. Essa coisa de você ter um objetivo e pra chegar nele, você passar por cima de todo mundo. Fazer o que for preciso pra chegar lá, né? Qual que é custo, o que não é por aí. Ou usando a beleza, ou usando a traição, usando o dinheiro, usando o poder. Então, é... Então, tem um grande fundo pra gente pensar nas relações humanas também, né? Tem, tem. Saí dali se questionando mesmo. E o meu personagem, eu faço um homossexual, é bem interessante, assim, bem pesado, digamos assim, porque ele usa de quem gosta dele pra vender drogas, enfim, todos os interesses dele. Nada admirável em termos de caráter. Nada, 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 nada. Você não se identificou em nada com ele, então. Não. Vamos só complementar o que você fez aqui. Enquanto a gente batia esse papo... Eu fui falando, fui fazendo aqui, ó. Você colocou alecrim também, os ramos inteiros, né? É, botei os ramos inteiros, botei o coentro. Ai, coentro com peixe é muito bom. Não, é imperdível. É, tem que pôr. Coentro... Peixe sem coentro não é o peixe, né? Eu também acho. Então, botei. Potei salsinha, cebolinha picadinha. Cebolinha, salsinha e coentro. Botei por último o alecrim por cima. Tá. Colorei o prato. Um espetáculo. Dá uma pintura. Aí eu jogo por último o azeite. Você deu uma temperadinha, eu vi que você jogou um salzinho nos legumes também, né? É, também. Dá uma temperadinha ali. É, porque os legumes eles já ficam cozidos, já com um pouquinho de sal, então... É que sal é sempre a gosto, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de comer tanto sal, então eu sempre tento segurar um pouquinho mais. Tá, é bom. Tem gente que... É ótimo pra saúde, inclusive. Que prefere. Aí você cobre com alumínio, papel panteiga, não? Não, eu boto ele assim direto. Vai direto? Direto. Não tem um... Quanto tempo de forno, mais ou menos? Uns 35, 40. Depende também do forno, da temperatura. Normalmente eu gosto do forno mais baixo, porque ele não fica tão ressecado e o meio do salmão ainda fica um pouquinho no ponto, assim. Tá, fica mais rosadinho, né? Exatamente, exatamente. Tá bom, maravilha. Ficou cruzinho. Então faz o seguinte, leva pro forno que eu vou dar um recadinho. Eu tenho certeza que em dois minutos isso aqui vai estar pronto. Não vai nem precisar dos 35. Olha lá, hein? Tem uma mágica que vai acontecer daqui a pouco aqui. Vamos lá, então. Obrigada, Daniel. Imagina. Que espetáculo, gente. O prato dele tá lindo demais, olha só. E daqui a pouco a gente vem pra essa mesa aqui, que também tá um espetáculo.